Já agradeceu a Deus hoje? Pois se você ainda não agradeceu, agradeça, pois olha só o que acabou de chegar pra mim, isso mesmo, a tão sonhada placa do YouTube dos 100k, olha só, vamos ver essa placa aqui, vou mostrar pra vocês no detalhe. Então agradeça a Deus sempre, pois um dia pode ser você, tenha fé. Vamos ver então? Música de introdução Música de introdução E galera, se liga só no que chegou aqui, é isso mesmo, cara, a placa do YouTube de 100k de inscritos, cara, tô muito feliz com essa conquista e finalmente chegou e até que veio rápido, cara, eu achei que ia demorar uns 3 meses, mas não, demorou aí umas 3 semanas, foi muito rápido que chegou pra mim, cara. E já tem uma semana que chegou, só que eu tô podendo só gravar agora, pois não chegou aqui em casa, chegou na casa da minha mãe, mas enfim, olha só, cara, que top demais, eu tô muito feliz, não sei nem o que falar, na verdade, pra vocês. E quem chegou aqui na boa, já vai mandando like e fortalece o vídeo na boa, eu conto com vocês, manda aquele like pra esse vídeo chegar pra diversas outras pessoas, pra chegar todos os inscritos aqui do canal, tá bom? Então, conto com vocês e é claro, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui, pô, vambora, pô, já bateu 100k, então vambora, a meta agora é 200k, falta muito pra chegar, mas eu vou acreditar e eu vou conquistar isso daí também. Então, vambora, vambora me ajudar aí, vambora se inscrever, muito obrigado de coração, e vamos abrir isso daqui, né, que eu tô ansioso demais pra abrir isso daqui, eu vou pegar um estilete aqui, velho, olha só, tem uns negocinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui já, né, como que é, ó, uma caixa de papelão, ó, não tem muito segredo, bem resistente pro sinal, e é um pouquinho pesado, ó, aqui ó, 3 libras, né, olha só, aqui atrás não tem nada, vi a nota fiscal aqui, várias paradas dizendo aqui, não sei o que, e ó, como que é, uma caixa bem grossa, velho, não é boa mesmo, sinista demais, deixa eu pegar aqui um estilete. Pronto, peguei aqui um estilete aqui, cara, não sei nem o que falar pra vocês aqui, eu vou cortando aqui pra abrir, velho, na boa, tô muito, sei lá, não sei nem o que dizer, velho, tem vários bichinhos aqui pra cortar, tô até com medo de cortar a caixa, não quero nem cortar a caixa, mano do céu, que doideira, velho, que loucura, mano, olha só isso, cara, nossa, velho, sinistra, veio aqui uma espuminha, ó, Caraca, uma carta sinistra aqui, né, nossa, mano, eu não vou nem tirar aqui pra vocês, tá, caraca, velho, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, a carta do YouTube que me mandou, ó, se vocês quiserem ler, Sinistra, eu vou guardar com muito carinho, deu uma sinatura aqui, velho, ô, louco, depois eu vou ler com paciência e calma, se vocês quiserem ler, ó, tira o print aí ou dá pausa no vídeo pra vocês lerem, tá, Olha só a caixinha do YouTube aqui, ó, com papel 180 gramas, velho, papel sinistro também, já tô acostumado a usar esse papel, mas aqui que tá, velho, nossa, tá aqui, ó, deixa eu tirar aqui, velho, olha só, mano, E já, eu vou ter cuidado pra vocês não me verem, nossa, mano, tem um papelzinho aqui, tem mais um negócio aqui, velho, ó, tem mais um negócio aqui, se vocês quiserem ler, tá, nossa, mano, tá aqui, velho, tem um monte de coisa, mano, pesadinho, tem mais coisas aqui, velho, ó, Ó, cartãozinho do YouTube, ó, ó, dá de 100, é de 1 milhão e é de 10 milhões, velho, nossa, mano, será que chega lá? Tem até um, deixa eu ver o que que é isso, mano, é tipo um paninho, eu acho pra limpar, eu acho, se não me engano, ó, sinistro, eu nem sabia que vinha essas paradas todas, mano, eu nem sabia, aqui, cadê? Aqui só vem, ó, ó, a caixinha aqui mesmo, ó, bem simples, deixa eu fechar aqui, nossa, velho, aqui que tá, velho, mano do céu, olha isso aí, velho, ó, ó, meu celular, ó, até apareceu um pouquinho ali, mas eu vou tirar depois, né, enfim, olha só isso, mano, se eu fazer assim, caramba, ó, velho do céu, olha aqui, mano, ó, deixa eu tirar isso aqui, caraca, Mano, é um espelho, velho, ó, caramba, velho, ali, olha, 100k, mano, tô muito feliz com isso, uma conquista, nossa, velho, não sei nem o que dizer, velho, deixa eu tirar o celular daqui pra eu mostrar pra vocês no detalhe, Se liga, cara, ó, a placa, mano, ó, bichada toda cromática, velho, mostra, mano, muito top, aí, ó, 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 meu celularzinho, herói, guerreiro demais, deixa eu dar o foco ali, ó o botão aí, velho, ó, que top, nem vou ficar muito, senão vou ficar aparecendo, né, eu não quero muito aparecer, Eu vou aparecer em breve pra vocês, fiquem ligados aí, que eu vou sim aparecer, tá, galera, tô só, vou comprar um microfone, porque eu não tenho microfone, só tô com esse celular aqui, Pra gravar, pra editar, pra fazer tudo, e também eu vou comprar uma webcam, tá bom, pra eu poder aparecer na moral pra vocês aí, então eu pretendo sim aparecer em breve, Vou ajeitar mais aqui, porque, pra quem não sabe, eu fiz já o especial de 100k, eu mostrei todo o meu espaço, só que eu já mudei, tô em outro lugar, então tá bem basicão aqui, Eu vou ajeitar mais um pouquinho aqui, e sim, eu vou aparecer, tá, então fiquem ligados aí, que em breve, uma hora pra outra, eu vou aparecer, Muita gente fica me perguntando, muita gente fica, né, me pedindo, então eu vou aparecer sim, então fica ligados aí, cara, olha só, mano, ó, Dia Zardes, hein, cara, mano, não sei nem o que dizer, eu tô aqui meio aéreo pra falar a verdade pra vocês, ó, não sei nem o que dizer, É uma conquista enorme, então, tipo assim, pretendo chegar a mais ainda, tá, 100k é só o começo, pretendo chegar a mais, Se Deus quiser, eu vou lutar, eu vou batalhar pra isso, e se você acredita aí um dia, eu conquistar essa daqui, cara, tenha fé, acredite, vá, Trabalhe bastante, que você vai conseguir também, se eu conseguir, porque você não vai conseguir, então, acredite que você vai conseguir também, Então é isso, galera, ó, essa aí, ó, a placa de 100k de inscritos do YouTube, cara, ó, ela não é leve, mas também não é muito pesada, Tô até com medo de pegar aqui e deixar cair, tá, ela não é tão pesada, tá, mas não é leve, então, assim, cara, muito top, Eu vou ainda ver um lugar pra eu colocar, ela tá aparecendo ali tudo da hora, né, vocês já estão me vendo, mas eu vou tirar, cara, enfim, Muito top essa placa do YouTube, aqui atrás, ó, tem uns lugarzinhos, ó, pra colocar o parafuso, pra você colocar na parede, sei lá onde, Pô, né, eu não sei onde eu vou colocar ainda, mas enfim, ó, não tem muita coisa, ó, ó, ela é bem resistente, cara, é um negócio bem resistente, sim, É tipo um veludo aqui, não sei dizer o que que é isso daqui, ó, mas é muito top, véi, aqui é um espelho, toda espelhada, né, se liga, E aqui tá, né, Diazarte, ó, cara, 100 mil inscritos, mano, feliz demais, YouTube, vieram bastante coisas aqui, bastante não, Uns recadozinhos aqui, que depois eu vou ler e tal, mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa conquista aqui, Se não fosse por vocês, isso daqui não seria possível, isso daqui não teria chegado aqui pra mim, então, Eu sou muito grato a todos vocês que são inscritos aqui no canal, todos vocês que estão assistindo os meus vídeos, Todos vocês que acompanham aqui desde o início, eu lembro até hoje, cara, no especial de 5K, véi, na boa, Tipo assim, quando eu bati 20 mil inscritos, a minha meta naquele ano que eu bati 20 mil, era bater 1K de inscritos, Isso mesmo, a minha meta principal era bater 1, e Deus me abençoou, eu consegui chegar a 20 mil inscritos, Se eu não me engano foi em 2020 ou 2021, não me lembro, mas foi aí, eu cheguei a 20 mil inscritos, Então se você tem fé, cara, acredita, trabalha bastante que você vai conseguir chegar também a mais do que isso, Então eu vou lutar, vou trabalhar bastante pra conseguir chegar aos 200 mil inscritos, e assim por diante, Vou batalhar cada vez mais, e eu não vou desistir do canal, pra quem já tá ligado, Eu tô fazendo faculdade, tá bem corrido, tô morando sozinho, tá bem difícil pra eu poder gravar vídeo, Mas mesmo assim eu não vou desistir, e eu vou tá sempre tentando aqui trazer vídeo pra vocês, Então só tenho a agradecer por esse presente aqui que vocês me deram, muito obrigado de coração, E é isso, galera, só tenho a agradecer a vocês, fique com Deus, fique até o próximo vídeo, Tamo junto, e é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro